Bom galera, tudo tranquilo com vocês? São 4 horas da manhã, tô gravando o áudio aqui só pra falar... 4 horas agora esse áudio é... tô cansado pra caralho. Então, esse vídeo que vocês vão ver na sequência não é um vídeo, na verdade é um áudio apenas do meu TCC, que foi justamente sobre a profissão youtuber. Entrevistei o Deimos, né, pra quem não sabe, Deimos Raburgento, procura aí no YouTube. Canal voltado a War Thunder e jogos de simulação com veículos, né, tanque, navio, avião, né, War Thunder é o principal foco do Daemon. O JB Sniper, né, Sniper do Battlefield, foco principal em jogar com a Sniper tanto dentro do BF, do Arma 3, do Arma... E o Zigueira, né, como vocês conhecem, é o maior dos 3 youtubers. Então, a profissão gamer justamente fala sobre os youtubers gamers, né, aqueles produtores de conteúdo que trazem vídeos aqui pro YouTube e ganham a vida assim, ou tentam ganhar a vida desse jeito. Foi algo rápido de 15 minutos, não deu pra abordar muitos pontos, porque eu tinha esse tempo máximo de 15 minutos no meu projeto do TCC. Né, então foi graças a esse produto que eu tirei 9,5. Queria ter abordado muito, muito mais sobre o assunto, acho que dava pra falar mais, até diversificar. Então, pegar alguns pontos sobre o que a galera assiste, o que eles acham, etc. Então, isso foi o que saiu. Não vai ter vídeo, tá, é só uma imagem de fundo. E o áudio durante 15 minutos, mais ou menos, é 6. Muito obrigado pela presença, podem deixar o like se vocês quiserem, mas é só porque todo mundo que assiste a minha live na Twitch tava pedindo toda hora, ah, retalha, upa o seu TCC, upa o seu TCC. Na descrição do vídeo tem um link direto pro download do projeto, né, do arquivo, é... Como que é? Do projeto, digamos. Então, de como vocês vão ver a formatação do relatório, a formatação do relatório em PDF. Então, fiquem aí com a produção Gamer. Fui! Pou! Fala, galera! Beleza? Jotamente, já falaram? Tô dizendo mais vídeo como é pra vocês. E quero agradecer no mais vídeo comentado pra vocês. E hoje, pessoal, trazendo mais uma partinha de Battlefield 4, galera. É isso aí, estou jogando aqui de A.E.K. Profissão Gamer. Olá, eu sou o Otávio Sesc e a partir de agora você acompanha comigo a série de reportagens Profissão Gamer. Você já imaginou pessoas gravando vídeos de jogos e exibindo eles na internet? Vamos mais além, já imaginou que isso pode ser sim um trabalho que gere renda? Essa é uma nova realidade que veio junto com o crescimento do site e YouTube. Eles são os youtubers profissionais que atuam com a criação de vídeos sobre jogos de videogame. Nessa série de reportagens, vamos ouvir três gamers que trabalham com esses vídeos e entender melhor como funciona esse mercado, a monetização do conteúdo e o sucesso que eles causam dentro do mundo virtual e real. Pra entendermos o fenômeno dos youtubers, é necessário voltar um pouco no tempo e ver como tudo começou. Sim! Você adivinhou. O início do YouTube. No ano de 2005, foi lançado um website cuja ideia era ser um ambiente social onde usuários de todos os lugares do mundo Claro que com internet pudessem criar conteúdo na forma de vídeos gravados. Seus criadores já haviam projetado outra plataforma de sucesso, só que em uma área totalmente diferente. Era o PayPal. Através dessa experiência, o site desenvolvido iria concorrer com serviços já consagrados no mercado. Mas que não eram tão acessíveis para os usuários comuns. Por isso, criaram uma interface simples, onde não existissem barreiras técnicas para os usuários. Era possível fazer upload do arquivo, comentar, divulgar e compartilhar. Um ano após a criação, houve o interesse de uma empresa... É, não tão grande assim. Sabe o Google? Então, eles compraram a plataforma pelo valor de, acredite, 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Aqui no Brasil, os usuários já tinham acesso ao website, mas existia a barreira da língua. O site não tinha uma versão em português. Essa versão só foi lançada em junho de 2007, e graças a ela, os brasileiros passaram a ter uma maior interatividade com a plataforma. Um ano após ser vendido para a Google, o website passou a liderar o ranking dos mais visitados no Reino Unido. Em 2008, ou seja, 3 anos após a criação, já haviam sido hospedados 85 milhões de vídeos nos servidores da empresa. O YouTube surgiu como uma ideia de misturar tanto os grandes responsáveis por mídias, como também uma comunidade para que todos pudessem se expor. E a partir daí, começaram a surgir problemas, principalmente com relação aos direitos autorais. Mas, aí você se pergunta, aonde que entra a profissão gamer no meio desse mundo virtual? No início, os criadores de conteúdo, atualmente conhecidos como youtubers, focavam principalmente em vlogs, que são vídeos contando histórias ou falando sobre temas do cotidiano. Esse é o segmento mais forte dentro dos produtores de conteúdo. Temos, por exemplo, a Kéfera, Kawemora, entre outros que já fizeram até participações dentro da TV e do mundo cinematográfico. Já o rumo hoje em dia passa a ser com relação aos jogos. Recentemente, foi criado o portal YouTube Gaming, que é um novo website com interface totalmente diferente. E apenas os canais voltados a jogos eletrônicos estão presentes. Essas novas oportunidades que o site passou a oferecer têm atraído cada vez mais jovens para a profissão gamer. E é isso que veremos nos próximos episódios dessa série, junto com os youtubers Zigueira, Deimos e JB Sniper. É difícil no começo, nem todo mundo vai dar certo, mas tipo, por mais você tentar e dar errado do que não ter tentado, uma coisa que podia dar certo. Então eu meio que me arrisquei nessa área para ver o que poderia acontecer. É um trabalho muito legal, mas você tem que ter uma organização maior do que se você for trabalhar em outra coisa. Não saia daí. Profissão Gamer. Já volta. Profissão Gamer. E estamos de volta com a segunda parte dessa série de reportagens sobre os youtubers. Na reportagem anterior, vimos como que se deu o início da terceira rede social mais acessada do mundo e qual foi o caminho percorrido até os dias atuais. Neste bloco, teremos a presença de três youtubers. São eles, Zigueira com 600 mil inscritos, JB Sniper com 200 mil e também Deimos com 16 mil. Eles foram escolhidos para demonstrar as diferentes fases que um produtor de conteúdo pode ter. Provavelmente você já ouviu alguém falando Olha, eu sou o produtor de conteúdo. Essa função é muito associada a blogs e também a páginas de redes sociais. Bom, isso seria o básico, mas aqui vemos que vai mais além. Dentro do YouTube, o produtor de conteúdo de modo geral é conhecido como YouTuber. Na área dos jogos eletrônicos, ele pode ter diversos papéis ao mesmo tempo, desde roteirista editor até criador de arte e também apresentador. Alguns youtubers maiores, ou seja, que têm mais visualizações e inscritos no canal, podem se dar ao luxo de terem editores e assim facilitar o trabalho ao longo do dia a dia. Desse jeito, por exemplo, eles conseguem gravar mais vídeos e também aumentam o retorno financeiro do canal. Mas assim como em postagens de blogs, o YouTuber também tem que ter alguns pontos a serem atingidos. Tem que acreditar muito no que você pode fazer, no que é onde você pode chegar, onde você consegue atingir, o que você consegue atingir, quem você consegue atingir. Você tem que saber marcar, entre aspas, bem o seu público, qual o seu foco, qual o tipo de pessoa você quer atingir com o seu conteúdo. É muito importante porque se você quer começar um canal, ou ter uma ideia do que você quer um canal, então você tem que saber onde você vai pisar, entendeu? Tipo, simplesmente, ah, eu criei uma conta de e-mail e eu tenho uma conta já no YouTube e vou usar para fazer meu canal. Beleza. A questão é que normalmente eles não são reconhecidos como profissionais. Existe ainda um certo preconceito em cima do nome YouTuber. Ainda mais se tratando da área específica dos jogos. Ouvimos agora a visão do nosso entrevistado Zigueira. Muita gente, até meus familiares, como minha mãe, meus avós, perguntavam, via faculdade, e isso dá dinheiro? Essa é a pergunta que todo mundo te faz. Quando eu falo, o que você faz? Léo, eu faço vídeo para o YouTube, eu produzo conteúdo para a internet. A segunda pergunta é, e isso dá dinheiro? Então, essa é a maior preocupação das pessoas, isso dá dinheiro. Não vou dizer que é um preconceito, mas eles querem saber se isso dá dinheiro. E, graças a Deus, eu posso falar que isso dá um dinheiro bom. Eu não sobrevivo, eu consigo viver através do YouTube. Eu pago meu aluguel, eu pago minha conta de luz, eu pago tudo que eu tenho que pagar, e ainda consigo juntar dinheiro para comprar minha casa. E ele não foi o único. JB Sniper também sofreu com isso. É complicado. Eu ainda não me adaptei para se ser a palavra YouTuber. Eu acho que, ultimamente, muita gente já está se adaptando a essa palavra, já está ficando mesmo pegando com uma palavra, mas quando alguém pergunta o que eu faço, eu não chego e falo que eu sou um YouTuber. Eu tento explicar, eu falo, tipo assim, eu faço vídeo pela internet. Nossa, no início, com certeza, quando você não ganha um centavo, você sofre o preconceito da família, dos amigos, todo mundo acha que você é um vagabundo, vamos dizer assim, que isso não vai dar em lugar nenhum, não vai dar em nada. Assim como acontecem com músicos, bailarinos, entre outros tipos de profissões, a forma mais comum de desvalorização do trabalho é a financeira. Ou seja, existe a desconfiança de que aquilo irá gerar uma riqueza. A falta de reconhecimento profissional também pode passar por outros fatores, como explica Deimos a seguir. Sabe, né, passou, muita gente, tem pais aí que viveu época de ditadura, sabe como é e tal, então a cabeça acaba ficando muito fechada para novos tipos de oportunidades que surgem no mercado. Por exemplo, até hoje eu nunca fui, quando eu trabalhei em produção de vídeos, minha mãe, por exemplo, não via isso como uma profissão, via isso como uma coisa temporária, porque você não precisa fazer faculdade para isso, parece que para você realmente se tornar uma profissão, vamos botar dessa forma, como se você precise fazer uma faculdade, uma coisa assim. Como vimos, o método de aprendizagem ou de ensino para ser um youtuber é questionado, já que não existe uma faculdade ou um curso oficial. Quando voltarmos, vamos conhecer mais da história desses três personagens, entender a monetização do conteúdo e também ouvir algumas dicas preciosas. Não saia daí. Profissão Gamer, já volta. Profissão Gamer No bloco anterior, vimos algumas funções gerais dos youtubers e também a falta de reconhecimento da profissão. Vamos saber então quem são as pessoas por trás dos personagens Zigueira, Deimos, JB Sniper e também, claro, conhecer mais aspectos da vida de um youtuber. Meu nome é Hugo Ballard, de Padilha. Hoje tenho 30 anos, já estou meio velhinho, mas hoje em dia acho que isso de idade besteira. Bom, meu nome é Léo Duarte Borges Pinto. Eu estou com 27 anos hoje e meu trabalho é ser youtuber. Eu trabalho produzindo conteúdo para o youtuber, desde 2012. Meu nome é Johnny, né? Johnny Benjen. Tenho 25, 25 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado aqui. Todos têm idade entre 25 e 30 anos. Deimos acaba sendo o mais velho. Dentro do canal, eles procuram criar uma narrativa para cada jogo que estão jogando. Por exemplo, o Zigueira tem um estilo mais acelerado, que lembra até um pouco a narração esportiva de futebol. Mas como funciona a monetização do conteúdo? É o que o Zig vai explicar agora. O YouTube não me paga. Quem me paga é a Network. Para você produzir conteúdo para o YouTube e ser monetizado, você tirar dinheiro através daquele conteúdo, tem que estar afiliado com uma Network. Eu estou falando bem plural. Tem outras maneiras. Mas a minha maneira é que você tem uma parceria com a Network e ela vai te pagar através das propagandas que passam nos seus vídeos, dos ads, dos advertisements. Então você fez um vídeo, deu aquela propaganda lá no início, você pode pular, você pode assistir, você faz o que você quiser. Aquilo ali é que vai estar dando dinheiro para o YouTuber. Esse dinheiro de propaganda, a empresa paga a Network para passar aquela propaganda. E uma porcentagem daquela propaganda vem pelo meu canal. O primeiro passo antes de gravar o vídeo seria justamente conhecer o jogo que eles irão mostrar. No segundo momento, eles pensam em quadros para o gameplay. Esse é o termo adotado para os vídeos que são gravados. Às vezes, esse processo acontece mentalmente. Ou em alguns casos, ele pode criar um tipo de roteiro em um papel. O caminho trilhado por eles não é tão fácil quanto parece. Além de horas e mais horas ocupados com gravações e edições, temos que lembrar que eles estão há três anos no mercado. Além disso, eles tiveram preconceito inicial da própria família quando iniciaram nesse rumo. Para você ter ideia, eu estava no quinto período de engenharia da computação. O meu canal estava com 20 mil inscritos. E eu recebi meu primeiro salário. E foi a época que eu resolvi. Falei, cara, eu quero fazer isso. Eu vou focar isso. Minha família não apoia muito, não. Hoje é apoia pra caramba. Hoje vê que tá tudo certo. Eu viajo pra fora. Viu que deu certo, entendeu? Mas isso foi um pouco pela minha escolha. Nossa senhora, foi horrível. Ninguém recebeu bem. Ninguém viu isso como uma coisa boa. Todo mundo mesmo. Todo mundo é... Eu testo a ideia. Todo mundo falava que eu tinha que fazer outra coisa. Que eu tinha um monte de verdade. Demos está ao mesmo tempo que todos. Mas não conseguiu o mesmo sucesso. Atualmente, com 16 mil inscritos, ele procura levar para o canal jogos de simulação. E esse tipo de conteúdo atrai menos público aqui no Brasil. Ele é o único dos três que tem um segundo trabalho e continua na faculdade. Zig chegou a estudar no ensino superior, mas parou pra dar foco só no canal. Já o JB Sniper não chegou a ingressar em uma faculdade. Ele trabalhava como atendente e se demitiu pra atuar só no YouTube. E se você está pensando em começar nesse caminho, fique sabendo que hoje em dia a concorrência é muito maior e existem canais dos mais variados tipos. Consequentemente, fica mais difícil. Então vamos ver algumas dicas aí de como iniciar. Primeiro você tem que ter uma boa qualidade, tanto de áudio quanto de vídeo. Eu tenho um microfone de lapela, eu tenho um microfone de mesa, eu tenho um headset, eu tenho minha GoPro, eu tenho minha webcam, que é muito boa. Então o que você tem que fazer é ou ser muito bom naquilo que você faz, melhor do que todo mundo, ou fazer algo completamente diferente. Cada vez mais os YouTubers são uma realidade presente no mercado. Em feiras de jogos, multidões chegam a cercar alguns como se fossem astros da TV. Aliás, eles chegam a ter até poder de influência dentro dos jovens. Os jogos vêm junto também lado a lado aí com o mercado. Recentemente tivemos a criação da ESPN Games, uma área voltada só para o conteúdo de esportes eletrônicos. Então por que continuarmos com o pensamento de que YouTubers Gamers são pessoas ociosas que não têm emprego de verdade? Sendo que na realidade eles exercem as mesmas funções dos profissionais da área de comunicação. Editando, criando conteúdo, roteirizando, entre diversas outras tarefas. Eu sou Otávio Sesc e esse foi o Profissão Gamer. Na próxima série de reportagens, eu e você, vamos saber mais sobre o e-spots, ou seja, os esportes eletrônicos. Datos Profissão Gamer encerrado